Galera, vamos chegando aqui, Igo marrou o boi, viu? Igo já gritou aqui, já acenou, já deu sinal verde, que pode encostar agora que o boi tá amarrado. Os homens são as feras brabas, viu gente? Vamos ver, os homens tá tudo cortado. O que vai ser essa? Agora tá amarrado de verdade, não tá? Agora ele não sai não, viu? Aí, galera. Os homens são as feras brabas. Tu viu a hora que tu passou que eu tava em cima do pé de pau? Passou de baixo, marrou o boi, o boi na frente, tu atrás. Deixa o shampoo. Não sei. E ele sobe. Isso aí, que aí eu colado assim, eu vi também. Foi? Eu subi sozinho com ele, eu já quero dar mais de umas meia hora com ele aí. Eu vi? Eu também vi. Meu caralho bateu na cerca e caiu por cima de mim, deu aquele olho e eu saio até hoje pra quebrar arame na mão, porra. Ih. Trabalho da festa. Nós cê tava com o homem, sabe? Tem rendimento, quando o pé eu tô dentro. Eu vim com ele, não foi? Eu vim com ele aí. É. Os homens são as feras, né não? Sim, os homens tem, né? Rapaz. Só que esse boi aqui não transporta, não. Não. Eu quero bater aqui, pelo pau que fez shampoo. É. Aquilo aqui. Vamos matar e eu não perra pra comer em casa. Cadê o perdão? Ele desapareceu. Vira aí, vira aí, vaqueira. Juliana, ranatinha aqui hoje. Cê amanhã vai cantar com o nariz ralado, viu? Ei, Zói, velho. O boi terminou pegando, Zói. Duas vezes. O negócio é brabo, viu? Duas vezes. O negócio é brabo. Aqui só sabe quem tá dentro, viu? Tô todo lascado de... Calombi unha de gato. Verdão, eu disse antes. Os meninos... Galera, esse calombi aqui, galera, pra quem não conhece, é unha de gato. Aqui só vai quem tem negócio. Aqui não vai à toa, não. Chama, 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 galera. Chama que tem mais capítulo aqui dessa pega, viu? Não acabou por aqui, não. Daqui a pouquinho, quando Zói acalmar mais ali, ainda vai fazer uma toadinha, né, Zói? Vai. Acalmar mais os nervos, né? Tá carmo. Tá carmo? Tá sim. Tá bom, então. Maribondi me pegou ali, não foi mesmo de bisoujo. O chute pegou mais ali, agora me morreu de todo dia. Ah, o filho da boi mesmo. O boi não é, mas pra você se supar pra montar. O boi tá bem vivo. Chama, fica com nós, fica com nós. Calma, Zói, velho. Ei, galera do YouTube, nosso negócio é pesado. Zóiinho saiu mais igo e nós saiu encorado. Nós monta por desaforo, nunca foi atrás de um touro, pra não deixá-la amarrado. Cadê o dono do boi? O boi já tá aqui deitado. Mas atrás de um trator, que o garrota é pesado. Perdão avisa você, Deus me livre de eu meter com este boi encarentado. E aí, Xampu. O trabalho lá foi brabo, não foi, Xampu? Foi brabo. Foi brabo. Não teve nem como eu filmar, bicho, aquilo. Porque nós ficou tão... Na hora, até o vídeo, parece que meu dedo bateu aqui no coisa, Zóiinho, o vídeo parou de filmar. É. Mas faça uma toada aí, relatando o que foi que aconteceu lá, na hora. E aí, vinha eu e vinha Ico, e Zóiinho vinha pegando, botemos o touro no chão, e Zóiinho foi se afobando, Ico disse como é, amarra o boi pelos pés, só não vai escapulando. E Zóiinho disse assim, Ico, vocês não é besta, por favor, bota essa corda, desse boi pira a cabeça, tudo isso é aprovado, e foi o Xampu do gado, quase que matou o besta. Oi gente, presta atenção, te aviso pra vaqueama, vaqueiro pra pegar boi, mas tem que ter boa fama, isso é serviço pesado, nem dança forró colado, nem tumba, cerveja, brama. E aí, eu não gosto de Antártica, tudo isso é mais melhor, eu vou tomar isquim, que dá pra dançar forró, da coisa que eu escapei, assunta que agora eu sei, que pega boi não é forró, chamo não te deixo só, te chamo de meu irmão. Quando eu vi o boi em cima, te fergando pelo chão, cantando eu sinto o remorso, chamei o boi, réi de troço, doeu no meu coração. Eu saí mais meu paizão, e chamei pai, disse assim, meu pai, réi, me acompanhe, ele não te deixo sozinho. Fala a verdade a zói, que a verdade aqui dói, e nós pegou o tourinho, vaqueiro faz é assim, nós estamos mais contemplados, meu dia é mais gostoso, se eu vou na pega de gado, com Deus e Nossa Senhora, nunca deixei boi embora, tenho que trazê-lo amarrado. Eu admiro esse herói tão valente, é legal que correr da frente com fé em Deus verdadeiro, e não tem medo, troca a vida pela morte, meu cavalo é meu transporte, que se tornou um guerreiro. Vaqueiro corre nas capingas do sertão, topando rompes de bão, chique, chique, marmeleiro. De tardezinha ele chega já cansado, leva o touro encaretado para o curral do fazendeiro. E aí galera, o Igor está contando aqui para nós, eu resolvi gravar aqui, que não estava gravando, os relatos aqui, como foi na hora que ele veio pegar o bicho. Bicho é difícil, né Igor? É, porque boi é boi, aí não é bezerro, não é boi. É verdade. Boi não tem vaqueiro para pegar um boi, só tem eu e pai. Gordo, né? Um vaqueiro assim, uma meia dúzia de vaqueiro, né? É verdade. E o boi é um rei, eu vim, acordou dele de manhã, e eu consegui aquele de uma testa aqui, e eu entrei com ele no calão aqui, ele arribou meu calão duas vezes aqui, pá. Isso é um monstro. Ele está matando o shampoo, você pode ver o shampoo, ele está matando. Foi. Boi, desse é um monstro. E ela arribou do arreio, eu digo que dá uma cela, se eu não cair, eu pego ele. E ele desceu, mas ele desceu de lado, e é de lado dele, de lado, de lado, até o que ele fez isso aqui, ele se pariu doido, ele bife no chão aí. Aí eu fui e embarrei nos pés dele. É um cavalheiro, que eu rio. Pai, chegou quando tu acorda, eu botei nos pés. Rapaz, eu vou te contar uma coisa, viu, Zói? Eu tenho coragem para um monte de coisa, mas para isso aí não. Tenho coragem para isso não. Aí não é para qualquer um, não. Eu não. No meio de cem, no meio de cem, quatro ou cinco tem coragem. Não adianta o nego bater no peito e ficar falando que é vaqueiro não, que vaqueiro é aqui. Olha como é que está a cara aí do homem. Shampoo, velho, não está no couro, não. Agora eu vi um homem de coragem também, miudinho de coragem do cabrunco, viu, Zói? Agora ele está faltando uma destrezazinha para ele correr, porque o boi esteve esmagando ele. Não foi, Chico? É porque ele é lento, porra. Ele é lento, não tem agilidade para voar no mundo. O boi estava perto dele, porra. Verdade. Verdade. O boi é grande, gente. O boi é grande. O boi dá 20 arroba e o boi está gordo, né, Igor? O boi é boi, porra. O boi tem força. O boi desse aí tem força. Olha a chuva caindo aí, galera. Coisa boa. O boi se garantiu, porra. Verdade. Show? Chama com nós. Chama. E aí, Andressa, se teu olhar, o jeitinho de tu falar, dá muito bem para anotar, que quer voltar novamente. Quando resolver voltar, já tem outra em seu lugar. Chegando tem que achar, tudo um pouquinho diferente. Na cama que nós dormia, está dormindo outra Maria. E o amor que eu mais queria, chegou em mim de repente. Este boi é catingueiro que dá trabalho para pegar. Ainda ontem correu uma vaquerama. E o boi entrou na rama e não conseguiram pegar. Mas perdão disse, eu vou chamar Iguizóinho. São dois vaqueiros bonzinhos e só vem para amarrar. De manhã cedo nós vestimos nosso gibão. Olha aqui o barbatão, o desgraçado onde está. Ô, moleque cachorro! Esse Lodento pegou o shampoo do galo. Ah, eu chorei quando o shampoo foi o shampoo. Deixou todo machucado. É triste que não se passar. Meia hora embolando o shampoo no shampoo. E eu morrendo de cansado no curto da esse boi. Olha, eu gritava, valei-me Nossa Senhora. É melhor deixar embora do que o shampoo se acabar. Mas eu gritei, valei-me Nossa Senhora. É melhor deixar embora do que o shampoo se acabar. Ei, zóio de gado! Que bonito é nossa vida de gado. Deixa a touro encaretado. Eu gosto é de campear. Esse é desbloqueado, desassobrado. Com quinze anos eu vesti minhas perneiras. Ainda corro na madeira e só venho pra amarrar. Com quinze anos eu vesti minhas perneiras. Ainda corro na poeira e só venho pra amarrar. Passa a roda no cabelo. Chama! Oi, coro, mas o pai zoinho. E botando o bicadinho todo dia e toda hora. Quer ir, mas eu vamos. Quer ir, mas eu morro. Quer ir, mas eu vou. Vou pegar o boi agora. Quer ir, mas eu vamos. Quer ir, mas eu morro. Quer ir, mas eu vou. Vou pegar o boi agora. A minha mente, ela é muito computada. Se for atentuada, sou igual pelé da bola. E se eu vestir, meu gibão, minha perneira. Eu entrar na capoeira, não deixo o garrota embora. Quer ir, mas eu vamos. Quer ir, mas eu morro. Quer ir, mas eu vou. Vou pegar o boi agora. Quer ir, mas eu vamos. Quer ir, mas eu morro. Quer ir, mas eu vou pegar o boi agora. E olha aqui a minha dupla adorada. Se eu não toco por nada. Com fé em Deus e Nossa Senhora. Eu vou-me embora. Aqui já vai dar meio-dia. Descoqueiro da Bahia. Quer ir, mas eu vou. Quer ir, mas eu vamos. Quer ir, mas eu morro. Quer ir, mas eu vou. Vou pegar o boi agora. Eu vou cantando no bolso. Eu não tenho dinheiro. Corri esse marroeiro. Com Deus e Nossa Senhora. Peço perdão. A senhora tá no céu. Pra te tirar o meu chapéu. E não deixei esse ir embora. Quer ir, mas eu vamos. Quer ir, mas eu morro. Quer ir, mas eu amo. Não vou pegar o boi agora. Vai, Xampu, vai, Xampu. E olha aqui meu cavalo bondigado. Esse aqui é preparado. É igual pelé na bola. E quando eu boto minha cela e a peiteira. E se eu entrar na capoeira. É difícil ir, mas eu morro. Quer ir, mas eu vamos. Quer ir, mas eu morro. Xampu agora. Quer ir, mas eu vamos. Quer ir, mas eu vou. Vai lá, Xampu. Além de tudo, o meu cavalo castanho. Quando chega a dor, mãe. Peguei com Nossa Senhora. Você acredita que o boi quase matou. Mas esse é xampu do gado. Com carinho e com amor. Quer ir, mas eu vamos. Quer ir, mas eu morro. Quer ir, mas eu vamos. Vou pegar o boi agora. Quer ir, mas eu vamos. Quer ir, mas eu morro. Quer ir, mas eu vou. Vou pegar o boi agora. Tá passada ali. Minha morena, eu vou pedir pra tu. Vou ter um pouco de pedido. Vou ler de nossa senhora. Esse vaqueiro, ele toma um pouquinho. Vocês ela de zoinho. Antes que ele vá se embora. Só um pouquinho. Quer ir, mas eu morro. Quer ir, mas eu morro. Quer ir, mas eu morro. Vou pegar o boi agora. Hã, zome de boi do capé. Chama. Isso aí, Guizó, aí o xampu do gado, rapaz. O resto é conversa, hein? Só faltou a turma do gibão. Zé Carlos, velho. Não, vai por lugar do nosso. É porque hoje não deu certo o Zé Carlos vim, mas faltou ele, mas nós. Ele, Pingo. Ele, Pingo. Tití. Chama com nós. Fica com nós. Fala, moçada. E aí, moçada. Tamo por cá. Diz que aqui o sistema é bruto. Aqui é bruto. Aqui só sai no reboque. Aqui só sai no reboque. O boi é grande, o boi é forte. Olha o boi que faz a bruto inteira. Só tem dois vaqueiros encorados. Eu não entrei com ele aí. Só dois que eu passei com ele aí. O Igor passou com ele por aqui, galera. Ele marrou ele aqui, ó. O Ricardo branco lá. Marrou ele aqui, naquele cavalo lá, ó. Cavalo russo lá. Vocês estão vendo aí como é o sistema aqui, não? Olha o boi. Só para o senhor ver o que é o boi. Ó, ó. Ó, Zói. Ó. Vai, pega. Deixa eu puxar na mão aqui. Não, não. Pode pegar na mão. Aê, boi, Rui. Tirei marrar a fama de um. Cadê a roda? Quem não tem corda aí? Tirei marrar a fama de um. Foi chitado. Ontem correram com ele o dia todo, não foi? Foi. Hoje só aguentou duas horinhas. Ele é boi, Rui. Pode puxar um pouco para cá, para ver como é o bote. Espera aí. Sem corda, não pega uma bota em cima, rapaz. Não é fácil de botar, não. Calma. Não tem que botar mais corda. Espera aí, Pedão. Espera aí, Pedão. Se você quiser botar corda em cima, vai amarrar o boi. Não é né, tem que sortar mesmo. Esse aí é com as agazinhas também. Esse aí do cão. Ó, ó. Nós mandamos a Valdir dar uma rézinha um pouquinho, não é não? Fica melhor não? É. Será que ele é pior não? Não, não. Não, se ficar muito em cima. É. Tá bom aí, Valdir. É. Não precisa ficar muito em cima. É, tá bom. Tem que ter a possibilidade de dar mais. A gente está lá para puxar a cabeça dele levantada. Aí, aí nós... É pesado, pô. É pesado. É pesado. Você é boi, eu conheço, rapaz. Que boi vai dar 18 a roupa aí, meu. Eu conheço um boi, rapaz. O boi é pesado. O boi é que eu mandava os caras aqui dentro, amarrar. O Darlão está só me ligando. Então é agora. Agora puxou na minha casa. Chega, minha gravada. Rapaz, bota a outra panca, pelo amor de Deus, rapaz. Vira a cabeça de boi. É. Bota a outra panca no meio do boi aí, filha. Calma aí. Bota a outra panca no meio do boi, pedido. Bota a outra panca aí, pedido. Bota a outra ali na frente. Chama, galera, que daqui a pouquinho a gente mostra o bicho em cima do reboque, viu? Chama, chama. Aê, moçada. Muita gente só não presta pra comer. Agora pra trabalhar é bom, né? Viu, Pedro? O bicho está em cima do reboque, ó. E aí, Zói, o boi não é bezerro não, né? Aí, galera, o tamanho do bichão aí. Tomou o reboque quase todo, ó. É boi de 20 a roupa. É boi grande. Boi de 20 a roupa, não. Pode ser com o bicho de 20 a roupa. Pois é, galera, mais uma pega concluída. Graças a Deus com sucesso. O boi deu muito trabalho, ainda machucou ainda. Ainda deu uma machucada, boa no shampoo do gado. Mas graças a Deus está tudo bem, né, Chico? Não está se sentindo nada, não. Não, não, eu não. Estou cegado. Está tranquilo. Pois é, galera, mais um vídeo concluído. Viu? Boi pegado. O homem levou o boi lá para a roça dele. Mais uma missão cumprida. Fica com nós aí, viu, galera? Fica com as coisas aí. Hora que bora. O rei não aguentou a roça dele, vai? Aguentou não. Hã? Aguentou não. Agora o boi é... Lóinho, fica aqui de um dia só para a gente encerrar esse vídeo aqui. Fala o que é que o povo tem que fazer com esse vídeo aí. Olha a galera do YouTube. Esse vídeo foi difícil. Foi. De todos os mais difíceis foi esse. Foi esse aqui, foi acirrado. E eu espero que vocês vão dar like nesse vídeo. Vou empurrar o dedo como que está, está desgraça. É. Quer fazer o negócio, ó? Cresci. Cresci. Galera, teve muita coisa que não deu para mim gravar, porque o boi estava pegando, o boi estava vindo em cima da gente, estava investindo, ainda pegou shampoo, ainda deu uma embolada em shampoo. Mas é assim mesmo. Vida de vaqueira é difícil mesmo e a gente está filmando tudo para vocês como realmente é. Valeu, valeu, meu povo. Mais um vídeo concluído. Chama com x, é nóis. Valeu, valeu.